João 20,19, a Palavra de Deus diz Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então, Jesus chegou, ficou no meio deles e disse Que a paz esteja com vocês. Por que essa tragédia aconteceu? Do que valeu seguir nosso Mestre? Tudo está perdido. Ninguém poderá nos salvar agora. Seremos mortos. Logo depois da morte de Jesus, os discípulos se esconderam, porque estavam muito amedrontados e aguardaram o desenrolar dos acontecimentos trancados numa casa, imaginando que seriam os próximos a morrer. Eles ainda não tinham compreendido o verdadeiro significado da vida, da missão e da morte de Jesus Cristo, e não sabiam que Ele havia ressuscitado. Mas, de repente, Jesus apareceu no meio deles e lhes desejou a paz. A morte e o túmulo não puderam reter o poder e a glória de Cristo. Jesus ressuscitou e conquistou a vitória sobre os pecados e sobre a morte. Aqueles que confiam nele também podem ter a certeza de que despertarão da morte para desfrutarem a vida eterna. Sabe, durante a nossa vida aqui na Terra, os nossos problemas não vão desaparecer ou não vão também se resolver num passe de mágica, num instante. Mas, eu e você, nós podemos confiar que Jesus estará conosco em todos os momentos, como Ele mesmo afirmou em João 16, 33. Ele já sentiu o que sentimos. Ele nos entende e se compadece de nós e precisamos ter essa certeza no nosso coração. Com Cristo, nós podemos ter paz, mesmo passando por provações e viver sob a expectativa da vida eterna. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. É o que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. E tem mais. Ainda em João 14, no verso 2, a parte B e o versículo 3, Jesus diz, eu vou preparar um lugar para vocês. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. É promessa do Senhor para mim e para a sua vida. Na estrada que nos leva para junto de Jesus, nós caminhamos sob a bênção e a orientação da sua paz. E diante dessa promessa clara de que um dia ele voltará para nos buscar. Que eu e você, que nós possamos ter essa certeza no nosso coração. E que isso possa mesmo fazer a diferença no nosso falar, no nosso agir e no nosso sentir. Segunda palavra. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. A palavra de Deus diz, eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Sabem, meus irmãos, por que será que nós temos tanta dificuldade em alguns relacionamentos? Você já parou para pensar sobre isso? É muito frequente nos desentendermos com os nossos pais, com as nossas mães, irmãos e irmãs. É comum termos desafetos também no nosso meio profissional, no trabalho, na escola. E pasmem, até mesmo na igreja. Sabe, muitas vezes com pessoas com as quais nós nunca nos relacionamos. Mas algo é ligado em nós como se fosse um sensor. Um radar crítico e totalmente humano dizendo, eu não gosto de A, não gosto de B, não gosto de fulano, não gosto de ciclano. E simplesmente nós mantemos isso sem sequer entender o motivo. Mesmo sabendo que isso nos leva ao pecado da ira, da contenda e da desobediência ao Senhor. Sabe, esta é uma luta da nossa carne. Nós precisamos entender isso. Este é o nosso eu gritando. É a vaidade humana se apresentando de uma maneira disfarçada, mascarada. Mas saiba, isso gera em nós brechas para a ação do inimigo. Por isso nós precisamos conter isso nas nossas vidas. Essas brechas vão aumentando e cada vez mais o nosso desafeto vai crescendo por essa pessoa de maneira inexplicável. Mas o que eu quero dizer a você é que há uma forma de evitar tudo isso. A boa notícia para mim e para você é que se formos obedientes à palavra de Deus e guardarmos o mandamento de Jesus, nós mudaremos essa história e faremos do nosso círculo de convívio um lugar melhor. O desafio que temos é de amar. Eu lhes dou um novo mandamento, diz o Senhor Jesus. Amem uns aos outros assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Sabe, quando Jesus nos deu este mandamento, Ele sabia que o mais sublime dom seria capaz de mudar a nossa história mais uma vez. Porque Ele já havia praticado este mesmo amor na cruz do Calvário. E por isso, eu e você podemos hoje ouvir esta palavra de encorajamento. Não se esqueça, ame o seu próximo como eu vos amei. Palavras de Jesus. Pense sobre isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Que a Tua voz viva e eficaz ao nosso coração. Deus, que nós possamos entender, Pai, este mandamento. Que possamos ser obedientes a Ele. Gera no nosso coração, Pai, o amor pelo nosso semelhante. Amor pelo próximo. Dá-nos o Teu olhar, Pai. Dá-nos o olhar de Jesus. Gera em nós o coração de Jesus, o coração do bom pastor. Um coração de carne. Não um coração de pedra, Pai. Mas um coração de carne. Um coração que ame. Um coração disposto a amar o nosso semelhante. Pai, que esta oração possa ir além das palavras. Mas que possa ser em atitude de prática de amor e fé, Pai. Que possamos verdadeiramente amar o nosso semelhante. E assim cumprir, Pai, a Tua vontade. O Teu mandamento para as nossas vidas. Transforma-nos, Senhor, a partir do Teu amor. Nós cremos, Pai, que é só mesmo o amor, Pai. Que pode transformar e mudar a nossa história. Por isso, nos visita, Pai, neste tempo. Enche, Senhor, cada casa, cada lar que ora conosco neste tempo. Enche, inunda, Pai, do Teu amor e da Tua presença. Eu creio mesmo, Pai, que nós teremos vidas transformadas a partir deste tempo. Pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Nome santo, poderoso e bendito. Nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. No céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar. Amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel. E no nosso parceiro, Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.